A marcenaria é isso, um marceneiro é esse, é esse artesão, são vocês, são vocês que constroem uma história belíssima através das suas mãos, através das suas ideias, dos seus rabiscos, das suas trenas, dos seus, das suas ferramentas divinas, nosso senhor, o carpinteiro, e assim, eu falei, por que não trazer o maior artesão? O mestre Jedi desse grande universo da Léo Madeiras, esse mestre Jedi que usa a força da marcenaria para não só fazer o que ele faz com tanta, com tanta maestria, com tanta mágica, mas porque ele compartilha assim como os Obi-Wan Kenobi, não sei se você gosta de Star Wars, das guerras nas estrelas, mas lembra que ele passava o conhecimento? Você tem que saber usar a força, Luke Skywalker, ele sabe usar a força da marcenaria, aqui está ele, só pelo nome dele eu já gostei, porque ele tem o meu sobrenome, só de ser professor eu já adorei, porque minha avó, minha família é cheia de educadores, e aqui está ele, para a gente bater um papo e ir representando todos vocês, professor José, uma salva de palmas, gente! E aí, que prazer recebê-lo! Prazer é tudo meu! Quer dizer, eu que estou vindo aqui de convidado, né, porque a Léo está on, a Léo está em casa, a live é de vocês, eu estou vindo aqui de gaiato no navio. Não, mas o que eu acho bacana é que é uma grande festa, e eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês, e olha, e de quebra, eu tenho muitas novidades que eu quero falar com você aí. Então, não vamos perder tempo, né, peraí, peraí, vamos perder tempo sim, porque eu quero saber, marcenaria, para o senhor Monilton nós já entendemos a relação, como é a marcenaria lá para o Sogro da Sol. Mas o que é marcenaria? O que a marcenaria representa para o senhor, hein, professor José? Bom, a marcenaria... Chama de senhor, chama de você, é grisalho que nem eu, sou mais velho que você! Não sei, depois a gente vai discutir isso aí. Não, a marcenaria, para mim, representa primeiro uma escolha da minha profissão, há 30 anos atrás, eu queria ser marceneiro. Desde que eu entrei na Léo há 15 anos, eu sou um educador que leva a profissão para quem quer aprender. Então, a marcenaria é a minha vida, é o meu sentido, é o meu ganha-panho, o que me traz muita felicidade todos os dias. Eu sei o que significa dar um show no palco. Daniel dá um show no palco, a Sol dá show no palco, mas o que é dar show em uma marcenaria? Nossa, você foi... Dar show é quando você faz um trabalho que o cliente quer, porque o cliente tem um sonho. Sim. O marceneiro, ele não vende um móvel, ele vende um sonho. E aí, imagina você ali, pensando, você tem o seu marceneiro, ele vai conversar com a sua esposa, ela vai dizer, eu quero assim, eu quero desse jeito, cara, é o sonho do cliente. E aí ele vai e realiza com o trabalho dele, com a competência, com as opções que a Léo tem para oferecer, e ele realiza, e aí usa uma coisa que o meu tio já falava. Tio, como chama seu tio? É, meu tio, meu tio Cabral. O que descobriu o Brasil, é claro. E ele sempre falava, José, o cliente tem que sorrir com os olhos. E uma coisa que é bacana, por causa da máscara, a gente vê muito mais os olhos das pessoas, né? Muito! Então você percebe quando a pessoa está feliz com o sorriso nos olhos. Exatamente. Então isso é você dar um show. Quando o marceneiro, ele realiza o sonho, e ele volta porque o cliente quer novamente o trabalho dele. E a Léo, nessa grande festa que ela está fazendo, é para contribuir, que é uma coisa que é muito forte. A Léo contribui com o sucesso do nosso cliente. Do seu cliente, que é marceneiro. De você aí, que quer realizar seu sonho. Que você precisa de um profissional da marcenaria. Cara, a Léo Madeira. E aqui é uma realização de um evento muito bacana, porque não é todo dia, parceiro, que alguém faz 78 anos. E não é todo dia que tem o Brad Pitt, porque ele é conhecido como o Brad Pitt também. Não, não, não. Ele é o Brad Pitt da Léo Madeira já, hein? É, mas você falou uma coisa que é séria, a gente brinca. Mas a verdade da questão é que há muita emoção aqui, a flor da pele. Porque nós estamos realizando algo único, para vocês aí. Para todo brasileiro que faz parte da família Léo Madeira. O amigo Léo, amiga Léo. Tanta gente que através da marcenaria, através da figura da família Léo, transforma a sua vida e transforma a vida dos outros. Seja com conforto, de uma boa cama bem feita, de um armário muito seguro para poder armazenar as coisas dele. A porta que protege a casa. Tantas coisas. E você sabe que uma coisa muito bacana, a pandemia, a gente tem que aprender a tirar coisas boas de uma situação ruim. E muita gente tinha a casa como um lugar para dormir. Então hoje, aquele dono da casa, a dona da casa, percebeu que a porta do armário precisava arrumar. Que aquela mesinha, home office. Pô, eu tenho uma mesinha, eu precisava de uma coisa maior. E nessa hora, cara, que o que mais me impressiona e me deixa muito feliz de estar na Léo, é que a Léo percebeu que ela tinha que dar esse apoio. Ela fez um trabalho muito bacana social. E mesmo em plena situação, a Léo está sempre lançando produtos novos. E nessa festa, eu estou trazendo dois aqui, que eu acho que é show de bola. Novidade. Falou, professor José? Tem novidade. Então vamos lá. A Léo está on, a Léo está na sua casa, a Léo está com novidades. Conta para a gente o que vem então agora. É o seguinte, eu estou trazendo duas novidades. Perfil prateleira, que é um produto super bacana. Já está vendendo, o pessoal está gostando muito. E de ponta, trazendo uma novidade, que é o nosso painel ripado. Eu vou te fazer uma proposta. Será que a câmera está mostrando bem aí? Mostra aí bem aqui a turminha para mostrar os detalhezinhos. Vem cá, vem cá, vem cá. Chega mais pertinho aí, ó. Eu vou mostrar, vem, vem. Olha que bacana esse detalhe aqui. Eu vou te fazer uma proposta. Eu sei que você vai comandar essa festa. Eu vou, entre muitas características do perfil prateleira, eu vou montar ele aqui. Vou pôr luz no cara. E eu quero que você venha aqui, que eu vou te contar a beleza, a praticidade que ele é. E como ele pode atingir para o marceneiro um nicho de mercado que antes ele não conseguia fazer. Aí gostei. Está fechado, ué. Fechado. Então você vai começar, então, a disparar aqui a realização. Vou começar a montar isso aqui. Você volta aqui. Gostou? Eu tenho certeza que você vai gostar. Depois eu vou falar do painel ripado. E outra coisa, durante a live você vai ver aqui a construção. Não tem fake news aqui, não. Não, não tem, não. Não é fake José, não. Aqui é madeira de verdade e aqui é marcenaria de primeira. Aqui é Léo. Aqui é Léo, pronto. Estamos juntos. Fechou uma salva de palmas, professor José. E aí E aí E aí